Jipe, com minha mãe, com minha irmã. Minha mãe sempre foi uma pessoa que me apoiou, desde primórdio. Quando eu virei pra minha mãe, ela falava, você vai ser o quê? Você é cantora. Olha, já super decidida. E, nossa, eu não sei lhe explicar como, mas eu olhava no olho da minha mãe e falava, mãe, você acredita que eu vou ser cantora? Todo mundo vai saber quem sou eu. Minha mãe, não, acredito. Minha mãe acreditava realmente. Antes dos 10 anos, você já... Já falava, mas a partir dos 10, ela viu que realmente recebi proposta de grandes bandas, né? Não pude continuar nas bandas por conta da idade. Então, a justiça gerou toda uma... Por isso que eu até prefiro não citar, porque a justiça gerou eliminar pra eu poder sair dos palcos. Mas mesmo a sua mãe autorizando? Mesmo autorizando. Mas era por causa das letras das músicas? Também, também. Porque não só o funk fala alguma coisa a mais. Porque o pessoal tem muito preconceito, na verdade, com o funk, né? Só o funk fala palavrão, só o funk é escroto. Isso não existe. Tem rock, tem uma... Tem todos os estilos musicais, possuem aquelas letras que têm uma restrição de idade, né? Então, acabei tendo que sair, mas rodei por muitas bandas de vaquejada, de forró, bandas grandes mesmo. Se você já trabalhou comigo, você sabe do que eu tô falando. E acabei, em 2012, indo para o programa Ídolos. Você participou do Ídolos? Em 2012, em Salvador, minha mãe viajou comigo. Eu preciso ver, minha mãe é tudo. Nossa, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Quando os pais apoiam, faz toda a diferença. Fui pro Ídolos, cheguei lá, eram 20 mil pessoas dentro do estádio do Barradão, lá em Salvador, que é um estádio enorme. E, nossa, ficaram tipo, se eu não me engano, foram uns 50 ou 20 finais, algo assim. E eu fiquei entre esses finais e, tipo, eu era pequena e eu via pessoas, monstras e... Só que, como todo... Não, não vou generalizar, mas como alguns programas existem máfia, que a gente sabe que existe, na época, prevaleceu no programa aqueles que tinham mais cacife de estar no programa. Então, eu não cheguei até a final, mas foi um programa que me abriu grandes portas. Nossa, na época, Marcos Mion ainda era novinho, dessa finurinha, meu, da coisa... Ainda apresentando lá, fez entrevista comigo e com outras meninas que estavam lá. Tem até fotos, hoje em dia, colecionando... Você chegou a aparecer na TV, então? Aparecia, apareci. Mas não deu certo, acabou não dando certo. Mas, como eu te disse, abriu muitas portas. Aí, eu voltei pra Sergipe, lancei a minha banda, na época, era Mari Cruz, o Forró Estourado. Não sei porque eu fui falar, porque eu tenho certeza que o povo vai pesquisar agora e vai ver o mico. Com certeza. Gente, você acha que era mico? Se você vê como era, ou... E aí E aí